Pessoal, que adianta você ter um roteador monstrão, AC1200, AC1900, AC2900, como é esse modelo que eu tenho? Se a placa de rede do seu notebook ou do seu PC, a sua placa Wi-Fi, não tem potência pra isso, não tem essa largura de banda toda, é aquela placa bem simples. Então você não usufrui de todo o desempenho que esse roteador ou modelo de roteadores gamers e roteadores mais top pode trazer pra você. É pra isso que eu trouxe um cara pra fazer par com esse roteador aqui que eu tô instalando no canal. Se você ainda não viu o vídeo dele, tá aí em cima nos cards. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento novo. É uma antena USB, ou seja, uma placa de rede Wi-Fi USB, a ASUS USB AC68. Ele é um AC1900, USB 3.0. Deixa eu mostrar aqui a velocidade pra vocês que é o ponto forte. Se você tiver na rede de 5 GHz, 1300 Mbps. E se você tiver na rede 2.4, 600 Mbps. Esse cara vai te dar um excelente alcance, ou seja, você vai chegar no seu roteador com o sinal bem cheio, porque ele tem uma série de tecnologias interessantes e uma grande largura de banda que é o que todo mundo que tá jogando precisa. Ou tá usando a rede aí no nível mais alto. E eu quero usar a rede lá na parte de baixo onde eu não tenho rede cabeada, com desempenho tão bom quanto se eu tivesse conectado no cabo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o equipamento. Primeiro, pra vocês terem uma ideia de tamanho, de dimensão, eu vou comparar aqui com uma caneta Bic. Olha aí. É grande comparado com a maioria das antenas Wi-Fi que eu já tive até hoje. Mas nada absurdo. Vou tirar a tampinha aqui pra vocês verem. Então, basicamente, você primeiro instala o driver lá no computador ou no notebook. Depois você vai plugar na porta USB. Eu vou tampar ele aqui de novo. Ele conta com quatro antenas. Leandro, quatro antenas aonde? Eu não tô vendo nem rosca nele. As antenas estão aqui. Olha que legal. Ah, que bacana, olha. Duas antenas externas e mais duas antenas internas. Totalizando quatro antenas com a tecnologia Mumimo. 3x4, que é o Powerful. Ele é até 300% mais rápido que um Wi-Fi convencional que vem no seu notebook ou que vem no seu computador aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Se você não quer plugar esse trambolho lá no micro, você pode simplesmente tirar a tampinha aqui e usar esse suporte pra mesa, pluga na porta USB do seu desktop ou notebook, e ele vai ficar assim, conectado na mesa. Olha que legal. É muito bonito, é muito legal. Vai ser um kit bem bacana pra aumentar a qualidade da minha rede Wi-Fi. Ele é compatível com 802.11 BGNAC. É um equipamento que tem um preço alto, mas é pra um público diferenciado que procura o máximo de desempenho no Wi-Fi. Um gamer ou um profissional liberal aí que quer ter uma qualidade na sua rede sem fio maior. Ele custa na GearBest, lá na China, 100 dólares. Agora em junho de 2018, com o dólar lá em cima, aproximadamente 380 reais. Mas se o dólar baixar, vai ficar mais agradável trazer esse equipamento lá de fora. Se você quiser comprar no Brasil, no ML, o bom e velho Mercado Livre, ele tá saindo por volta de mil reais. Eu acho que vale a pena esperar uns 45 dias e pagar 100 dólares. Eu trouxe esses dois caras juntos numa compra só e não fui taxado, não fui tarifado e demorou aproximadamente 45 dias. Então pode ficar tranquilo, normalmente não se taxa roteadores. E você vai pagar um preço bem interessante pra ter um kit, pra ter uma excelente qualidade na sua rede sem fio. Ele é compatível com Windows 7, Windows 10 e também com Mac OS. Eu vou dar uma rodada aqui pra vocês verem o outro lado aqui. Ele é todo ventilado, é muito bacana. A qualidade do sinal é de se espantar, é muito, o alcance é muito grande. O roteador ajuda também, é lógico. E a largura de banda é fenomenal. Eu que gosto de usar a rede cabeada com esse dispositivo no notebook e me senti como se estivesse numa rede cabeada. Conectado tanto a 5 GHz quanto a 2.4 GHz. E olha que eu tenho uma porrada de coisa na minha rede Wi-Fi aqui. Eu tenho muita IoT, câmera, celular, notebook, um monte de dispositivo no Wi-Fi e parecia que eu tava sozinho voando na máquina. É um investimento interessante pra quem tem um roteador aí de porte intermediário pra cima. Bom, espero que vocês tenham gostado da novidade. Quem gostou não esquece de deixar aquele joinha se vocês quiserem testes. Postem nos comentários, aí quem sabe me inspira pra fazer alguns testes aí com ele conectado na máquina. Quem gostou não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, quem não é inscrito. Ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. E é isso aí, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho